Muito obrigado a todos pela vossa presença, à comunicação social, aos vitorianos que hoje vieram aqui ouvir o que temos para lhes dizer e com toda a certeza também para ouvirem o que Pedro Martins tem para lhes dizer. Queria agradecer à RTP, à SIC, à TVI, à Sport TV, à Bola, ao Jogo, ao Record, ao JN, Mais Futebol, TSF, Antena 1, Rádio Santiago, Rádio Fundação, a Lusa, Bola TV e Guimarães TV. Não estão cá todos os órgãos de comunicação social portugueses, mas os que cá estão são os melhores. E queria começar por abordar uma palavra precisamente àqueles que, tal como nós, têm um papel importante nesta atividade de futebol, que são precisamente aqueles que representam os órgãos de comunicação social. Portugal é periférico em tantas coisas, mas no futebol tem ensinado ao mundo aquilo que de melhor se pode fazer. E eu não tenho dúvidas que os órgãos de comunicação social que representam aqui desempenham aqui um papel bastante importante nesta atividade. uns mais do que outros, é certo, e terminada uma época desportiva em que assistimos em alguns órgãos de comunicação social algumas abordagens que, do meu ponto de vista, devemos evitar, e eu estou convencido que esta época que terminou servirá certamente como uma experiência e um ensinamento para todos. Estou convencido que aqueles que estão cá a cobrir este momento, tudo farão para que a próxima época, desse ponto de vista, seja melhor. Bom, mas vocês viram cá, não foi para me ouvir falar deste assunto, foi para me ouvir falar daquilo que vai ser o futuro do Vitória para as próximas duas épocas. Há três anos atrás, dia 25 de maio, nós estávamos nas vésperas de conseguir, ou preparar aquilo que viria a ser um marco importante para nós, e eu arrisco-me a dizer que hoje, dia 25 de maio, três anos decorridos, estamos também nas vésperas de começar um novo ciclo, que eu perspetivo com bastante otimismo, e que com certeza, com o contributo do Pedro Martins, que está aqui hoje entre nós, muitas alegrias teremos para dar aos vitorianos. Com certeza, interrogam-se sobre os fundamentos sobre os quais recaiu a escolha sobre o Pedro Martins. Em boa verdade, devo-vos dizer que nós definimos os critérios, desde logo, no seio da sociedade anónima desportiva, sobre os quais deveria recair a análise para a escolha do próximo treinador do Vitória. Também vos devo dizer que tivemos um número considerável de nomes em cima da mesa, como facilmente dependerão, mas, de facto, o Pedro Martins foi aquele que foi capaz de cumprir todos os requisitos, e, portanto, foi aquele que, no fundo, venceu uma corrida. Porventura, ele não fazia a ideia que estava na corrida, sabíamos nós, estávamos a fazer essa análise, e que depois, no fim, acabou por nos levar a ter uma conversa com o Pedro, e lançar-lhe um desafio, que, com certeza, ele nos dará conta disso, se assim entender. Em traços largos, há aqui, sem dúvida, um aspecto mais relevante no conjunto dos critérios que observamos, que é a experiência e a competência. O Pedro Martins é alguém que tem larga experiência no futebol português, na Primeira Liga, e deu provas de ser altamente competente. E isso era aquilo que, para nós, estava no topo dos critérios, na medida em que, aquilo que nos exigem os sócios do Vitória, na medida em que nos depositaram confiança para liderar os destinos deste clube, a experiência e a competência é algo que tem que estar sempre absolutamente garantido, e eu estou convencido de que o Pedro Martins nos dá esta segurança. Para além disso, o Pedro, tem a experiência de trabalhar num contexto de equipa A e equipa B, que para nós é também absolutamente fundamental, como sabem, o nosso projeto assenta de uma forma dinâmica, é certo, que vai evoluindo no tempo, mas assenta nesta perspectiva de termos um plantel que milita na equipa A e na equipa B, portanto, era para nós também importante ter alguém que fosse capaz de interpretar este projeto, e eu acho que o Pedro Martins vai fazê-lo melhor do que ninguém, e para além disso, tendo sido um homem desta casa, o Pedro Martins sabe muito bem o que é ser vitoriano, o que é a alma vitoriana, o que é a nossa marca distintiva, porque esteve cá como jogador, melhor do que ninguém vai saber interpretar isso, de resto, não vai saber, ele sabe interpretar isso, e portanto, também por este motivo, o Pedro Martins foi e é a nossa escolha. E portanto, terminava, Pedro, desejando as maiores felicidades neste projeto que hoje vai abraçar, dizendo-lhe que, do nosso lado, o Pedro vai ter, seja do ponto de vista dos sócios, dos vitorianos, seja da equipa que está a liderar este projeto, algumas coisas que pode dar como certas. Duas eu destaco, por um lado a seriedade, e por outro lado a lealdade. Deste lado vai ter sempre gente leal, que vai estar consigo em qualquer momento, seja nos momentos mais felizes, ou nos momentos menos felizes. Portanto, Pedro, bem-vindo ao Vitória. Obrigado. Queria agradecer ao Sr. Presidente, à sua direção, à administração, o convite, à possibilidade de treinar um clube com a dimensão de Vitória, com uma massa associativa de top. Eu espero estar à altura, porque a grandeza do clube é grande. Eu tenho a noção disso, mas tenho a certeza que vou estar à altura do desafio, e da nossa parte, e da minha parte, máxima entrega, máxima dedicação. Há 22 anos, entrei nesta casa sensivelmente, com sonhos de um jovem que queria ter sucesso neste clube. Tinha uma ambição muito grande, e um desejo de jogar num clube com a dimensão de Vitória. Fui feliz. Foi um ano verdadeiramente apaixonante, e dignificante. Passado 22 anos, sendo mais velho, mas com a mesma ambição, com a mesma determinação, a levar o Vitória a ser cada vez mais melhor, e colocar no lugar onde ele leve e merece estar. Da nossa parte, volto a frisar, nós iremos tudo fazer para que o Vitória continue a ser uma das grandes referências do futebol português. e vou contar com o vosso apoio, com o apoio da massa associativa, para que cada vez mais, e de dia para dia, escrevemos histórias absolutamente fantásticas, de acordo com a história e a grandeza do clube. Presidente, mais uma vez, agradecer, e tenho a certeza que nós vamos escrever páginas muito bonitas, vamos fazer um bom trabalho, e que da nossa parte vamos defender com unhas e dentes, e até à morte, e escuro, que assim, bem o merece. Obrigado. Bom dia, Pedro Martins, André Castro Ribeira, em direto para a RTP3, coloco-lhe duas questões, a primeira, já jogou, já foi jogadora nesta casa, o porquê de ter escolhido o Vitória de Guimarães, e depois, quando o Presidente há pouco falou que era uma grande aposta do Vitória, também, que objetivos foram traçados e o que é que o Presidente lhe pediu? Porque não é difícil, porque o Vitória é um grande clube, e portanto, eu já há muito tempo quando abracei esta profissão, tive sempre o sonho de vir a apresentar este clube, eu não os conto, e principalmente, dentro de um circuito de amigos muito mais próximos, sabiam que era esse, de facto, um desejo que eu gostaria de conseguir. Relativamente, sobre objetivos, volto a dizer, é a nossa obrigação, é o nosso desafio, a nossa coragem também, e a nossa ambição é de colocar o Vitória onde merece e deve estar. E isso representa que, de facto, vai ter um papel importantíssimo nos próximos campeonatos que vamos ter pela frente. Será mesmo passar por o acesso a um lugar europeu? Voltar a colocar o Vitória onde deve e merece estar, isso tenho a certeza, de diversas formas. A próxima questão é que se identificassem, por favor. olha, ainda bem que me faz essa pergunta, João. antes do campeonato acabar tive um convite de um clube que não era português e, portanto, um dia após terminar o campeonato há uma proposta formalizada por esse clube. Entretanto, as coisas não resultaram por variedíssimas razões. eu também não vou estar a enumerá-las agora e é posteriormente quando surge o convite do Vitória e do seu presidente e gostaria que eu que ele representasse esta grande instituição. E a partir daí, como deve calcular, não olhei duas vezes e abracei este projeto e estou extremamente motivado com uma enorme ambição de volta a dizer de colocar o Vitória onde deve estar. O Vitória nunca é a segunda opção pela ranqueza, pela grandeza, pela riqueza e pela massa associativa nunca é a segunda opção. Desculpe, não estou a ouvir agora. E a segunda questão é, o que é o mestre, o facto de ser jogador do Vitória pesa muito também nesta decisão de ser agora o treinador. Eu parece-me que não. Esse foi um fator, mas não é determinante. Se o meu percurso nestes anos que eu tenho vindo a demonstrar não demonstrasse competência, rigor e qualidade, provavelmente não estaria aqui, na qualidade, como ex-atleta do clube. Acho que um dos parâmetros fundamentais que o Presidente referiu tem a ver também com a competência e com resultados obtidos nos clubes anteriores. dois. Boa tarde. Boa tarde. Pedro, a época do Vitória de Iberães não foi conseguida, não foi bem conseguida nesta época. Daquilo que já fez essa análise, ao fronteiro do Vitória de Iberães é preciso fazer alterações profundas ou ligeiras para que o Vitória de Iberães entre então nessa luta que o Pedro quer com os grandes e com o que o Vitória de Iberães na luta de Iberães. Nós estamos a estudar, estamos a trabalhar e a seu tempo vocês irão perceber. Acho que não é o momento indicado e ideal para falar sobre a Constituição do próprio plantel. Nós estamos a iniciar praticamente o nosso trabalho neste momento. Tenho a garantia e a certeza que vamos formar um plantel de muita qualidade que muito vai orgulhar todos os vitorianos e que cada semana, cada final de semana seja de facto esse motivo de orgulho e de satisfação para a própria cidade. A senhora, depois daquilo que disse e também ao facto de ter sido jogador do Vitória de regressar uma casa uma vez que está muito confortável com o seu lugar. Pode dizer-se que está na sua cadeira de sonhos? Como eu disse atrás era um sonho porque eu gostaria de voltar a representar o Vitória e eu estou na minha cadeira de sonhos. Não gostaria de ser repetitivo ou ser um cliché mas de facto é um clube que eu gosto e que tenho a certeza que nós vamos dar bem. Tenho a certeza que passado 22 anos vai acontecer a história novamente. Não tenho dúvidas. mais alguma questão? Mais alguma questão? Se eu posso achar que não há tempo. Conseguimos que o Pedro Martins é o terceiro jogador pós o Vitória. Os outros dois não foram muito felizes nesta passagem ao Greta. Acha-te que é um peso que é uma herança pesada que vai carregar ou isso é um fator que não conta? Não. O clube é extremamente grande e sabemos da responsabilidade que é representar este clube, sabemos aquilo que queremos, sabemos a necessidade, sabemos o trabalho que vamos ter pela frente, temos essa noção porque a exigência do clube só por si só já é grande. E nós estamos preparados para elas, eu não tenho receio do trabalho, da competência e com a ajuda da nossa massa associativa nós vamos conseguir, e volto a dizer, voltar a colocar o Vitória onde deve estar. Eu não me canso de dizer, o Vitória merece estar entre as grandes equipas de futebol português e vai estar com certeza. Não tem ideia de como é que quer pôr a equipa a jogar, qual é o seu sistema, a sua ideia de jogo, não tem ideia disso, ou vai depender muito também dos jogadores, porque é a administração de nós. Vamos jogar à Vitória. Vamos jogar à Vitória com alma, com paixão e que é isso que eu quero dizer por isso. Mais alguma questão? Muito obrigada, uma vez que bom dia. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.